É difícil a gente apresentar uma pessoa que foi um grande ícone, é um grande ícone, é difícil. Ele é o Túlio Maravilha, ele tem uma trajetória dentro do futebol que é digna, porque ele é um dos grandes jogadores que escreveu uma história limpa. Diferente dos jogadores que hoje em dia jogam por fortunas milionárias, ele não quis a carreira europeia. Ele veio jogar sempre no Brasil, ele defendeu o Botafogo em 1994, 1995, e ele conquistou títulos até hoje memoráveis. E aí o tempo foi passando, o Túlio veio morar em Brasília, ele aceitou o desafio de jogar pelo Botafogo DF. E, além do mais do que isso, ele ainda se lançou na carreira política. Então, a gente tem um paralelo de um grande jogador e, aos poucos, ele está construindo. E tomara que faça uma grande carreira política. Então, eu estou, assim, muito honrada estar entrevistando ele hoje, porque ele tem uma importância extremamente grande na minha vida, porque eu sou a única menina, filha, neta, sobrinha de vários homens, e todos eles botafoguenses, apaixonadíssimos. Então, quero dar boa noite para o meu convite especial, Túlio Maravilha. Boa noite, digo eu, né? Eu que estou satisfeito. Já era para estar aqui umas duas semanas, né? A Aline me convidando, mas nunca dava, tinha jogo no sábado, tinha que estar concentrado na sexta. E hoje eu estou aqui porque o próximo jogo vai ser domingo, então a gente tem mais um tempinho de folga, e abrimos aí uma exceção para estar aqui hoje, nesse programa maravilhoso que é o Boxe TV. Muito bem! Túlio, vamos lá. Primeira coisa que eu queria te perguntar, você está vivendo um momento, assim, bem diferenciado da sua vida, porque você tem que conciliar uma carreira profissional, ainda ativa, né? Diga-se de passagem, com quase 41 anos, ainda joga futebol, com uma carreira que está nascendo, que está sendo criada, que é a carreira de político. Por que você escolheu esse caminho da política? Foi uma escolha? Foi uma coisa que aconteceu? Nenhuma coisa que aconteceu. Eu realmente não passava na minha cabeça a ser um político na minha vida, no meu futuro. Foi um convite que aconteceu em 2007, eu ainda estava jogando pelo Vila Nova, Série B, no auge, arrebentando, sabe? E aí, legal, vou pensar, tal, aquela coisa. Como a minha família tem laços políticos, né? Tem uma prima que é deputada no Tocantins, tem uma tia que já foi prefeita de Gurupi, também no Tocantins. Então, acho que essa veia passou para mim. E como eu tenho essa maneira extrovertida de lidar com todo mundo, né? Não só pelo futebol, né? Pela carreira. Eu acho que tem tudo a ver com política. Política e futebol se unem bastante, porque tem um contato direto com o torcedor, com o público, com o eleitor. E a gente gosta de ouvir muitas histórias. Eu acho que é o meu perfil. E eu abracei, fui que mais ou menos, vamos ver para ver o que vai dar. Vamos tentar, né? Vamos tentar. E acabou que deu certo. Eu fui o terceiro vereador mais votado, né? Em 2008, com 10.500 votos, por Goiânia. O meu partido é o PMDB. E aí já estou no meu segundo... Mandato. Segundo ano, né? Do primeiro mandato. E estou apaixonado, né? Sabe aquela coisa que você entra e você se deslumbra, fica apaixonado e quer abraçar a causa? Porque política, para mim, é fazer o bem. Eu acho que toda pessoa de caráter que tem o bem e quer passar isso para as pessoas, para as pessoas que mais precisam, porque o político trabalha para isso, para o bem-estar do cidadão. É verdade. Túlio, você que agora está sendo atuante na política, o que você acha sobre essa questão de Brasília? Nós estamos em Brasília, com esse escândalo que aconteceu. Isso refletiu lá em Goiânia. Qual a sua visão sobre esse assunto? Olha, reflete não só em Goiânia, mas em todo o território nacional, né? Isso foi manchete no mundo todo. Eu que estou entrando agora na política. É por isso que pessoas do bem têm que se candidatar, têm que se filiar. Porque, para mudar um pouco essa rotineira de que político é corrupto, político só está ali para aproveitar. Ainda mais se tratando de Brasília, que é a capital federal. Então, pegou muito mal, né? E até hoje está se arrastando esse governo do Distrito Federal. Então, cabe agora nós, nas próximas eleições, escolherem a dedo os futuros governantes, os futuros representantes do povo. E eu tenho certeza que esse exemplo possa ser seguido e que seja o último, né? Tomara que seja o último escândalo político nessa nova era que a gente está entrando. Falando em política, as eleições presidenciais já começaram a ser estartadas por essa busca, por esse novo posto de presidente depois de oito anos do governo Lula. É muito cedo para a gente ter um palpite formado ainda, Túlio? Quem você acha que sai nessa? Você acha que a Dilma vai para o segundo turno, ela com o Serra agora? Você tem alguma opinião já formada? Tenho, tenho opinião formada. E eu acho que hoje está tão fácil da gente saber aqueles verdadeiros candidatos que realmente vão disputar e vão chegar ao segundo turno. É o caso da nossa ministra Dilma Rousseff, com o apoio legal do nosso mito hoje, que é o Lula, que é o maior fenômeno da política brasileira nos últimos 30, 40 anos, comparado a Tanqueiro Neve, o próprio Ulisses Guimarães e ao próprio Getúlio Vargas e Juscelino, desculpa. Então, acredito que Dilma é o nome certo para ser a futura presidenta do Brasil. O que já está passando da hora, viu? As mulheres já têm que... De ter uma mulher, né? É verdade. Porque no Chile, na Argentina, na Alemanha, quase nos Estados Unidos, lá com a Hillary Clinton. Então, acho que está passando da hora do Brasil ter uma representante mulher e a Dilma é a escolhida. Túlio, você, assim, é um... É, foi, não sei se a gente pode... E será. Não é, teremos essa pretensão de ser um ídolo, assim. Como é que você lida com isso? Porque a gente estava conversando antes do programa começar, a gente falando sobre que as pessoas chegam a fazer tatuagem com seu rosto, seu nome. Então, assim, é uma coisa que vai ficar para o resto da vida, né? É uma coisa muito definitiva. É uma... Eu não sei se é uma prova, mas é algo que fica ali, é muito marcante. Muito pessoal, né? Muito pessoal. Como é que você vê? Pois é. Eu estava falando para você. Eu que sou considerado ídolo, eu não vejo dessa forma, porque a gente não tem a noção, né? A dimensão, né? A dimensão que o nosso nome tem, né? A gente vê cada uma das histórias malucas. Isso tudo depois de 95, né? Quando o Botafogo foi campeão brasileiro. Então, tem relatos de que o filho nasceu naquele ano, colocou o nome de Túlio, né? Só faltou botar o Maravilha, né? Mas colocou o próprio torcedor, o Roberto da T-1000, que fez a tatuagem. E vários outros exemplos. Então, acho que eu não tenho essa dimensão, essa noção que o botafoguense tem, né? Eu só sei que o seguinte, que depois do Rio de Janeiro, a maior concentração de botafoguenses é aqui no Distrito Federal, aqui no entorno. Isso eu tenho certeza. Você foi um pouco arcediado quando você chegou aqui na STV, né? É, serviu, né? Inclusive, o Botafogo IDF bateu recorde de público, né? De presença maciça nesse campeonato. Ultrapassando até o Gama e o Brasiliense, que já estão aqui há mais de 10, 20 anos. E o Botafogo IDF tem apenas nove meses de existência. Túlio, vamos falar um pouco sobre o Botafogo IDF. Como é que está sendo essa experiência de jogar aqui em Brasília pelo Botafogo? Olha, eu já tinha jogado em 2002 pelo Brasiliense. Fui até campeão da Série C, fui artilheiro. Mas agora o convite surgiu ano passado para disputar a segunda divisão. E como tem tudo a ver, né? Botafogo do Rio, Botafogo DF, tudo maravilha. Então, acho que isso caiu como uma luva na minha vida. Ainda mais que eu tenho essas pretensões políticas. Então, acho que casou, né? Essa imagem minha com o Botafogo aqui no entorno, em Brasília. E graças a Deus está dando certo. Porque subimos da segunda divisão para a primeira. E agora tomar um passo para disputar a final do campeonato brasiliense de 2010. Então, quer dizer, não poderia ser melhor essa minha vinda para o Botafogo de Brasília. Foi uma coisa que deu certo. Deu, graças a Deus. E vai dar muito mais. Porque o Botafogo, conseguindo chegar à final do campeonato, já garante uma vaga na Série D para este ano. E para o ano que vem, uma Copa do Brasil. Agora, imagina o ano que vem. Botafogo de Brasília disputando contra o Botafogo do Rio. O que é que vai dar? E o coração do Túlio, como é que vai ficar nessa hora? Vai ficar Botafogueinha, preta e branca. Sem preferências de Estado, né? Sem preferência. É Rio, é Brasília. O importante é ser Botafogo, né? O importante é ser um jogo de uma torcida só. Vai ser a primeira vez, acredito, que isso vai acontecer. Vai ser um feito, né? Eu acredito, porque tem Corinthians lá de Alagoas, tem Flamengo do Piauí, mas não se encontraram. Unidos, né? Unidos, acho que nunca encontrarão. Poderá ser a primeira vez. Muito bem.